A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As lições que a vida tem pra me ensinar e que se eu tivesse morando no Brasil eu não teria como passar por muita coisa que eu passei aqui eu acho que isso eu vou levar de volta, com certeza não só pro Brasil, mas pro resto da minha vida Pode até ser que a experiência acadêmica não seja tão boa como foi o meu caso mas a experiência da vida lá fora eu acho que vale a pena em qualquer sentido É uma oportunidade determinante pra vida de quem quer que seja assim, qualquer oportunidade quando eu vejo a juventude aqui vejo amigos vejo filhos de amigos pensando em estudar fora, eu gostaria de estar pensando falam vai conhecer o mundo, vai pro mundo porque não tem coisa mais interessante do que você aprender outras culturas você ter essa compreensão de mundo enriquece muito você... muitas vezes nosso conhecimento tá em outro lugar esperando pra gente pra gente absorver aquilo ali e poder te fortalecer aqui né aprendizado os amigos que fiz as pessoas que conheci a cultura a vida na América enfim é a experiência que eu vou levar e vou lembrar pro resto da vida foi um ano aqui foi um ano muito bom vou sentir saudades meu nome é Alex tive o privilégio de viver e estudar fora do país por um ano gostaria de compartilhar com todos um pouco dessa experiência em 2010 entrei para o curso de cinema da UFC com outros 39 estudantes formamos a primeira turma da universidade sonho antigo de todos nós cada um tinha objetivos bem diversos mas a motivação era basicamente a mesma amor pelo cinema eu escolhi esse curso antes mesmo de ele existir porque uma coisa que eu reclamava era que Fortaleza não tinha porque eu sou uma pessoa que eu queria me formar em cinema eu queria estudar cinema mas eu não queria sair da minha cidade eu adoro minha cidade eu queria construir tudo aqui passei a vida toda assistindo filme eu sempre fui rato de locadora assistindo filme de terror na sessão da tarde no cine trecho do Léo do Caixão do cinema em casa passei a vida toda vendo isso eu queria fazer algo relacionado a comunicação a arte a comunicação mais voltada também para a arte eu descobri que eu queria fazer cinema quando eu assistindo um filme do Senhor dos Anéis o primeiro filme assistindo cinema e eu fiquei me perguntando como é que eles fazem isso como é que isso é feito quem está lá atrás e aí eu comecei a me interessar tanto por isso que eu pensei putz eu quero fazer parte disso tipo não só atuando não só é fazendo tipo estando na frente das câmeras eu quero estar atrás também porque desde guri eu editava vídeo e tal mas não sabia que isso seria uma aptidão pra minha profissão eu encarava mais como um hobby assim uma coisa que eu gostasse de fazer mas aí como eu eu me empenhava muito nessa disciplina eu aprendi que eu descobri na verdade que era isso que eu queria trabalhar porque eu amo cinema e porque eu não me vejo trabalhando fora disso fora desse meio e é esse amor que nos move nosso curso é novo e tem sérios problemas mas isso nunca impediu a maioria dos estudantes de buscar oportunidades dentro e fora da universidade com o programa ciência sem fronteiras o brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional com ciência sem fronteira nós vamos demonstrar que com parcerias dedicação muito esforço e muito estudo dos nossos queridos jovens nós vamos ser bem sucedidos que o aluno também tenha uma relação cultural profunda com o país que ele vai quer dizer não seja apenas uma experiência de um ano e meio na vida dele mas seja uma experiência para toda a vida o ciência sem fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas para bolsas de graduação em universidades de 15 países Canadá Estados Unidos Austrália Japão Coreia do Sul Alemanha Espanha França Holanda Hungria Itália Noruega Portugal Reino Unido e Suécia Os estudantes ao retornarem passam a ser instrumentos de modificação e de transformação das próprias instituições nacionais E foi no Ciências Sem Fronteiras que eu e outros milhares de estudantes brasileiros encontraram a oportunidade de estudar no exterior Em agosto de 2012 eu deixava o Brasil para uma experiência completamente nova estudar na Filadélfia nos Estados Unidos Música Chegando em Pili, como a cidade é carinhosamente conhecida, encontrei um grupo de 20 brasileiros, dos mais variados cursos e regiões. Oi, meu nome é Bernardo Eu estudo Ciências da Computação na Universidade Federal Fluminense Isabelle, eu sou de Patinga, estudo Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa Rafael, eu sou de Santos, estudo Engenharia Ambiental na Universidade de São Paulo Maria, eu sou estudante de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro Ernesto Dolar, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, estudo Farmácia na Universidade Federal de Juiz de Fora Adriana, eu sou de Limeira, interior de São Paulo, estudo Arquitetura na Universidade Federal de Viçosa Marco, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Assis Gurgas Monique Ross, eu sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul, estudo Formulidade e Propaganda na Unicinos Felipe, eu sou de Recife, eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, faço curso de cinema Helena, eu estudo Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Julia, eu sou de Barbacena, Minas Gerais, estudo Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Viçosa Amira, eu sou de Rio Pomba, Minas Gerais, eu estudo Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa Aula, eu sou de Viçosa, Minas Gerais, estudo Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa Lorena, eu sou de Belo Horizonte, eu estudo Engenharia Elétrica na Universidade Federal de São João do Rei Sendo a primeira vez da maioria de nós num país diferente, por tanto tempo Inicialmente procurei saber de todos, como viam a América e seu povo e o que mudou depois dos primeiros contatos Eu tenho uma imagem bem estereotipada, claro, porque eu acho que uma vez que você mora no Brasil é muito difícil não ter uma imagem deturpada dos Estados Unidos, né? Não sei, pelo menos no meio em que eu vivia, conheço tanta gente, eu vi tanta coisa assim, não tem como você não criar um estereotipo dos Estados Unidos Quando eu vim pra cá mudou muito a maneira que eu vejo os americanos apesar de eles ainda se acharem muito, muitos deles se acham muito mas tem muita gente legal, a cultura é muito rica, é muito diferente do que eu imaginava Eu tinha a impressão que os americanos eram pessoas bastante superficiais, individualistas e eu acho que isso foi uma coisa que eu senti diferença depois que eu estive aqui que eu conheci pessoas mais parecidas com a gente que não fossem tão individuais e superficiais como eu imaginava que eles fossem A impressão que eu tenho é que a relação deles mesmo de amizade é um pouco mais superficial que a nossa que a gente toma intimidade muito mais rápido e perde até um pouco da privacidade mas a gente fica muito mais próximo no Brasil Eu não imaginava que as grandes cidades americanas, principalmente Filadélfia, Nova York, fossem tão internacionais como elas são A comunidade internacional é muito grande e isso dá um enriquecimento cultural muito grande pros alunos que estão presentes aqui na universidade estudando dos espaços na cidade, dos espaços urbanos e dessa valorização que eu não imaginava que era assim antes, mesmo estudando um pouco sobre isso São normais assim, não tem nada muito exagerado Uma coisa que eu gostei daqui é que eu acho que aqui é bem organizado em questão também as pessoas são honestas de pagar, de pegar as coisas Eu tinha uma imagem que a maioria dos americanos eram muito gordos e quando eu cheguei aqui eu vi que tem gente bastante obesa mas que os jovens, essas pessoas que a gente estuda aqui, eles são bem magros e gostam muito de fazer exercício Eu não sabia disso quando eu estava no Brasil A comida realmente é aquilo que a gente imaginava mesmo, tem bastante trash foods e essas coisas Mas se você, você tem sempre a opção de escolher uma comida mais saudável Você só tem que gastar mais tempo e talvez um pouco mais de dinheiro para isso Eu acho que eles são muito exagerados assim, em tudo É muito exagero, se eu tivesse definido com uma palavra eu definiria e usaria exagero Vai muito além disso, sabe? É uma cultura muito complexa, é um país muito complexo, como todos no mundo inteiro Então foi interessante ver que não é bem assim Na Filadélfia, nós estudamos na Temple University Fundada em 1884, a escola que hoje tem cerca de 40 mil alunos, nos recebeu muito carinhosamente A new era is dawning on Temple University New places to learn A new place to call home New faces Competing on a new stage Carrying on the same traditions that have become the hallmark of Temple University Students coming from close by And around the world An affordable and accessible education Research that transforms lives Innovation that knows no bounds World-class teachers Creating students who are real-world ready Temple is Philadelphia's public university Uma tradicional universidade americana Moderna e muito bem estruturada Mas como era esse lugar? Quais as maiores diferenças em relação às escolas brasileiras? Pelo fato do Estado ser opressor na questão de impostos Os estudantes aqui pagam o equivalente à mesma coisa que no Brasil Porém, eles têm um ensino com o dobro de infraestrutura, dá para assim dizer Tem melhores salas, eles têm laboratórios que nós não temos O acesso fácil à tecnologia e aos softwares que aqui tem E no Brasil não tem Você tem que fazer ou download pirata Ou tentar conseguir de alguma forma E o acesso aos equipamentos, à tecnologia E isso no Brasil tem, mas não é tão fácil quanto aqui E a quantidade é bem menor Eu tive a oportunidade de entrar em contato com tecnologias de pesquisa muito avançadas Porque eu nunca tive essa oportunidade no Brasil É infraestrutura, sem dúvida Os alunos que frequentam a universidade aqui Eles têm acesso a praticamente tudo o que eles precisam Eu tenho a impressão do que eu quiser fazer E que me dispor a me dedicar a fazer qualquer coisa dentro da área que eu estou estudando Eu vou conseguir fazer porque eu tenho um suporte tanto de pessoal Quanto de material e estrutura física Eu acho que isso, comparativamente com o Brasil Aqui é infinitamente melhor O suporte que eles dão para os alunos Tipo, tem o Tech Center aqui 24 horas Outra coisa também que eu gostei do método de ensino deles Foi de dar sempre quiz ou homework São coisas que te fazem continuar estudando E que isso não existe no Brasil E também que você não fica carregado toda a nota do semestre em uma prova Cobrança do conteúdo No sentido de prova, de trabalho Acho que aqui eles cobram de uma maneira diferente Mas que por um lado é mais fácil do que é cobrado no Brasil O esquema de aula, ele é diferente Eu acho que a gente tem mais tempo para estudar em casa E menos aulas por semestre Te dando mais oportunidade De você estudar e aprender E eu acho que eles também te dão mais abertura Para ter contato com os professores A relação professor-aluno é muito mais O professor ajuda muito mais Tem as office hours Que tu pode ir lá e conversar com o professor Sobre assuntos não só relacionados à aula Mas até sobre conselhos de como conseguir um estágio Ou se tu tá meio perdido Digamos que o teu curso acadêmico tem várias áreas que tu pode seguir Tu pode conversar sobre isso com eles É muito mais Não que no Brasil não possa Nada te impede no Brasil de marcar um café com o teu professor e conversar Mas aqui tem O professor tem esse escritório e aquele horário que é especialmente para ajudar os alunos Para atender os alunos E eu sinto que eles são muito mais abertos a uma conversa E eles respondem e-mail muito mais rápido Tipo de responder em domingo de madrugada E eles têm uma organização muito boa Tudo é feito de maneira padronizada E de forma a dar a melhor oportunidade possível Eu vi que era muito mais a sério A questão de como os alunos encaravam o ensino E como os professores encaravam também as disciplinas Eu acho que assim Em termos de aula Não teve muita diferença do Brasil Claro que tinha as diferenças de estrutura De equipamento e tal Mas em termos de aula mesmo Tipo você assistir uma aula O que eu poderia aprender Eu estou aprendendo Não tinha uma diferença absurda gigantesca Mas me interessou muito O compromisso dos professores e dos alunos Com o aprendizado Assim ao ponto de tipo Toda aula Toda disciplina que eu peguei aqui Eles levavam muito a sério a ementa E de seguia a ementa E quando mudava alguma coisa O professor atualizava a ementa E mandava a ementa atualizada Ou sei lá Os trabalhos que tinha Os arquivos Os textos pra ler Era tudo Tudo muito Muito mastigado E tudo muito Todo mundo levava muito a sério Sabe Tipo Ah na próxima aula Vai ter discussão de tal texto Ou tem um trabalho pra isso E o professor estava sempre em contato com os alunos Era uma relação muito próxima Era uma coisa até muito confortável Assim Ao ponto de eu ter um trabalho atrasado E eu mandava o meu professor desesperado Dizendo Olha eu não consegui E o professor me acalmava Era sabe Tinha toda uma conversa Eles podem ter mais professores Pra menos alunos Então no geral O aluno tem muito mais suporte Na universidade do que no Brasil Depois de conversar com os brasileiros Na Temple University E ouvir suas experiências Decidi conversar também Com os estudantes Que foram para outros países De volta ao Brasil Me encontrei com eles E ouvi seus relatos Vejamos então Vejamos então Com os estudantes Que foram para a Austrália Israel foi para Canberra E Lia foi para Sydney Vejamos o que eles tem Para nos dizer A respeito de seu tempo lá Travelling in a fight-out combi On a hippie trail Head full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in And gave me breakfast And she said Do you come from a land down under A women's blue and member love Can't you hear, can't you hear the thunder You better run, you better take cover Eu encontrei uma preocupação de mercado Um pouco maior Especialmente no nosso curso Não existe nenhum curso Que você vá se formar Para se tornar Exclusivamente professor, por exemplo Todos os cursos lá Eles têm uma ideia de De mercado mesmo Então se o curso não abrange Algum mercado Nem que seja mercado pequeno Ele não pode existir Então Eu acho que existia pouca Pouca ideia de Procurar o governo Para alguma coisa Como existe no Brasil Então com relação A cinema digital Lá basicamente não existe Mas a estrutura da universidade Lá tinha câmeras E equipamentos E acho que um foco um pouco maior No sentido de faculdade de cinema No técnico Mas a faculdade Especialmente a faculdade que eu fui O foco dela era muito pesquisa E não técnica Então ela tinha uma parte técnica Mas ela tinha bibliotecas gigantescas E ela era famosa por causa disso E não por Pela técnica Pela técnica Pelo equipamentos que tinha nela Mas existia essa visão de mercado Com certeza Eu acho que O que eu mais gostei Assim Foi da estrutura Na verdade Tipo A universidade era incrível Assim Os laboratórios Os equipamentos Que eles disponibilizavam Para a gente As salas Tudo Assim A estrutura de lá Era incrível E os professores E os professores eram muito bons Também Eu gostava bastante Das aulas A metodologia É bem diferente Da daqui Eu acho que Que quanto a isso Eu não sei Eu fico meio em dúvida De qual eu preferia Se eu preferia Daqui A de lá Assim Porque aqui Eu acho que nós somos Mais próximos Dos nossos professores Eu acho que eles São mais acessíveis Para a gente Lá Era dividido Nós tínhamos os professores Que eram Como se fossem palestrantes E as turmas eram muito grandes E eu Muitas vezes Eles não tinham como dar uma Eles não tinham uma abertura Tão grande com os alunos Como a gente tem aqui Mas os tutores Que eram as turmas menores Eles ficavam mais com a gente E eram eles Que tiravam nossas dúvidas E E com que a gente Tinha uma conversa maior Assim Próxima parada Coreia do Sul Onde Luandro Corajosamente foi Aonde nenhum estudante Do cinema Eu já mais esteve estrutura. Estrutura dos coreanos é bem superior. Tecnologia, computador, tudo de ponta. Os estudantes, todo mundo com MEC na sala de aula. E também o jeito que o aluno e o professor têm uma relação completamente diferente. É bem de... Quase não pode ter amizade, de certa forma. O professor fala, o aluno não pode responder, sim. A aula é o professor falando, o aluno praticamente não fala na sala de aula. É até chato. Algumas aulas que eu tive com professores estrangeiros da Coreia, eles também achavam estranho da aula lá na Coreia porque os alunos não interagem na sala de aula. Eles esperam que eles têm que ficar calados e eles ficam calados. A aula inteira. Hora de ir para a França. Carol foi para Lyon, Fabiola foi para René. Como terá sido a experiência delas no País B sobre cinema. E aí E aí Uma garota de bois A pua a piada Em um grande verre Em caoutchou Como um alien Em um igloo Isso planea para mim Isso planea para mim Isso planea para mim Eu, 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 eu Isso planea para mim Isso planea para mim A universidade francesa Me decepcionou bastante De todos os pontos de vista Porque eu achei que eu ia sair daqui Ia fazer muitos filmes lá e tal E não acontece Não tem aula prática É só teoria, 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 teoria A gente tem aula com 200, 300 pessoas no auditório E o professor fica lá falando Lendo slide, lendo slide Ninguém pergunta nada Ninguém fala nada É muito assim Tem uma relação muito estabelecida De professor e aluno Não tem nenhuma proximidade Nada E o que é mais assim É porque eles têm tipo Além dessa questão Da só ser teórica E não ter prática Em nenhum momento Eles têm Mil e um equipamentos lá Só que eles não usam para nada Eu achava antes de ir Que o ensino lá fosse muito mais Aberto talvez seja a palavra Não sei Mas eu me deparei com um estudo Muito Em caixinho ainda Sabe Aqui a gente tinha muito mais liberdade Para falar com o professor Claro Existia essa liberdade lá Mas era tudo muito Dentro dos determinados horários Se chegar na sala E o professor falar E todo mundo baixar a cabeça E anotar Isso para mim foi quase assustador Porque era a França E eu não achava Bem formal Bem formal Inglaterra Vamos agora para a terra da rainha Ver o que Marina Que foi para Cambridge E Vanessa Que foi para Portsmouth Acharam de seu período lá Eu achei muito estranho Que eles não tivessem contato com teoria Mas lá também tem uma divisão muito clara Eles têm no departamento de filme Eles têm cinco cursos de filmes diferentes Aqui a gente tem um que vai englobar teoricamente A gente tenta englobar tudo E lá não é tudo muito dividido Tem um curso que é mais teórico Um curso que é voltado para a produção de filme e TV Um curso que é para a escrita Dentro do cinema Um curso que é para drama, né No caso teatro e filme Então Mas eles tinham No curso de filme e TV De produção para filme e TV Eles tinham pouco contato com a teoria Que eu achei estranho E a forma que as coisas são Você tem menos aula Mas você tem mais tempo para se dedicar Àquelas disciplinas O que eu achei muito bom Lá o meu curso era bem técnico Ele era bem voltado para a produção mesmo E como eu entrei no segundo ano A parte teórica eles vêm toda no primeiro São só três anos de curso E aí No caso Eu tive muito contato com a produção mesmo Com equipamento Com filmagem E menos com teoria Então minha base teórica já Daqui já supriu também O que precisavam lá Entendeu Então eu não tive muito problema com isso Já que aqui é um curso mais Como a gente tem carência de equipamentos E tudo Então acaba sendo voltado um pouco mais para a teoria E para um outro tipo de fazer cinema De volta ao Novo Mundo Vamos ao Canadá Saber de Mariana que foi para Halifax E Emanuel que foi para Manitoba Emanuel Mundo E said, ain't seen nothing yet F-f-f-baby, you just ain't seen nothing yet Here's something that you're never gonna forget F-f-f-baby, you just ain't seen nothing yet Nothing yet, you ain't been around That's right I love the university, because it's huge It's a huge campus, it's in the middle of the city A part of the city is the university And it's huge So it's incredible, it's incredible It's incredible, you don't put a defect in anything And I found a very good course But as I said at the beginning, it was minor So there weren't many different disciplines And nothing like that And it was very teórico And very metódico I found some disciplines very different from what we have here Like, there was a school there Que era basicamente só estudar o, por exemplo, o Breaking Bad O serial Pelo menos o nosso curso aqui, o negócio é mais É mais pra video art, sabe Uma coisa mais contemporânea, lá é mais cinema clássico, né Pelos relatos ouvidos, verificamos que todos tiveram Uma experiência acadêmica bem diferenciada Alguns tiveram contato e acesso tanto à tecnologia, meios e métodos de ensino inovadores Eficientes e satisfatórios Enquanto outros se depararam com situações desagradáveis e inferiores Se compararmos com as escolas brasileiras Mas depois desse período lá fora, o que será que cada um levará consigo? Será que mesmo aqueles que passaram por decepções e insatisfações Conseguiram tirar proveito de algo? Muito interessante passar um tempo, assim, longe do Brasil Longe da vida que você tinha Pra você adquirir uma nova perspectiva Isso é muito, isso é válido E também foi muito interessante conhecer a Filadélfia Principalmente porque a Filadélfia é uma cidade Que não é tão grande quanto Nova York Mas também não é uma cidade interiorana Então eu acredito que foi bem, bem válido essa experiência Também pra conhecer como é que é o ensino nos Estados Unidos Como é essa cultura do colégio aqui Do college, né, no caso da universidade Foi a melhor experiência que eu pude ter na minha vida Foi morar fora um pouco do país E ver como é que funciona outras cidades, outros países, outras línguas, sei lá Foi complicado no começo, né Até a própria questão da língua, que eu demorei muito Pra poder falar francês de verdade Mas depois que eu comecei a viver lá Comecei a conhecer gente, comecei a sair, comecei a fazer tudo Viver como, viver a vida lá, né Foi, é, foi muito bom Eu acho que cada um passa por uma jornada Muito, muito única E querendo ou não, você cresce de alguma maneira Então, não só o fato Podia ter sido em qualquer lugar Então só o fato de eu ter morado um ano sozinho Sabe, em outro lugar do mundo Em outra cultura Ter, ter sobrevivido Ter, sabe É, sei lá, eu poderia ter surtado Podia ter dado alguma merda Mas, essa experiência eu vou levar pro resto da vida O fato, você aprende a viver com você e você mesmo Sem depender de mais ninguém, sem precisar de mais ninguém Eu acho que é uma etapa muito importante, assim É um aprendizado muito importante E, com certeza, é uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida Experiência de vida, tipo Aprender outra cultura, conviver com outras pessoas Ficar longe de casa Faz você crescer de uma forma quase inexplicável Porque eu passei por várias experiências que Enfim, imaginava, mas Que quando acontecem mesmo, são de outro jeito Que foi morar sozinha Ser realmente responsável por tudo da minha vida, assim Durante um ano, né Conta de banco, conta de aluguel, compras Tudo isso Tudo isso, acho que foi a experiência mais importante Assim, que você conseguir dar conta disso E eu consegui Eu acho que o programa me ensinou Realmente Mais a como me Relacionar com outras pessoas de culturas diferentes Acho que isso é muito importante Mas ele realmente, ele Eu acho que ele contribui mais pra um crescimento pessoal mesmo De você ter Você se tornar uma pessoa mais organizada e responsável Porque você tem que lidar com tudo Não tem ninguém pra cuidar de nada pra você Então, eu acho que Mais importante foi o meu crescimento pessoal mesmo Olha, uma das coisas que eu realmente aprendi A dar valor aqui nesse intercâmbio É De maneira geral A nossa cultura, assim Os brasileiros em si Porque Nós somos em Mais ou menos 20 pessoas aqui 20 brasileiros fazendo esse mesmo programa Aqui na Filadelfa, no Temple University E com certeza Essa experiência não teria sido a mesma Sem essas pessoas que a gente conhece Que passam por cada Aperto junto Por momentos Engraçados Divertidos Ou Simplesmente Tendo Essa experiência junto Eu acho que isso daí vai ficar bastante E Academicamente falando Eu acho que Foi muito interessante Ter esse conhecimento De como funciona A Universidade Americana Como é a visão deles Para diversos assuntos E Culturalmente E Para a vida Foi uma experiência que ajuda a gente a crescer A Tomar decisões Por conta própria A distância da família Tudo isso ajuda a gente a dar mais valor para o que a gente tem O fato de ter que ir atrás das coisas Muito assim Embora lá tenha sido bem mais fácil Do que aqui Assim Achar um estágio E tal Mas eles trabalham muito nessa história Assim Ah mas Vai lá que você consegue E tal Eles são muito tipo Muito empolgados assim Com De que a vida vai dar certo E o seu curso vai dar certo Pode não ter mercado Pode não ter mercado Mas vai lá cara Porque você é foda Você consegue Eles são muito Muito otimistas Assim Eu achei isso o máximo Com Com os americanos Eu acho que é Essa eficiência deles De Tem um problema Vai ser resolvido Vai ser resolvido o mais rápido possível E É a praticidade absoluta deles assim De Fazer acontecer as coisas A visão de Brasil que eu tenho hoje Apesar de eu estar fora É muito maior do que a que eu trouxe Porque eu convivi com pessoas De todos os locais do país Da gente do Centro Sul Do Norte Do Nordeste Enquanto Eu acho que hoje Eu tenho uma visão de Brasil De brasileiros Bem diferente do que Quando eu vim pra cá Acho que isso é uma coisa Totalmente inesperada Que eu vou levar E depois a A vivência com a agricultura Como As pessoas se comunicam Como elas se relacionam Com um ambiente Que é bem diferente do que eu vim Isso foi uma experiência muito legal O contato com relação aos americanos E por fim Eu acho que o contato com os estrangeiros Que aqui eu tive A oportunidade de entrar em contato Com gente de vários De vários países De vários continentes E enxergar como Apesar das diferenças culturais Nós somos todos iguais E isso foi uma grande surpresa Eu entro em contato com o chinês Que é muito parecido com o espanhol Que é muito parecido com o brasileiro Que é muito parecido com o americano Então No final das contas Isso veio reforçar A noção que eu tinha Que no final de contas Nós somos muito diferentes Mas somos todos iguais Somos seres humanos E isso reforça também A ideia de igualdade Que eu já tive E isso é o que eu vou levar De mais importante Maturidade Maturidade Porque Ah, eu tive que abrir Algumas barreiras Para falar Apesar de não ser um país É... Perigoso Desorganizado Não é nada disso Mas Sair daqui Ir para lá Morar um ano lá E... E... E assim Fazer contatos e tal Acho que Isso amadureceu muito Entendeu? Não só A minha visão de mundo A minha visão da minha área De emprego Da minha área de trabalho A minha visão Dos meus estudos Das possibilidades Que eu vou ter daqui para frente Com mestrado Com doutorado Então acho que maturidade Foi a principal coisa Que Realmente mudou Assim Que realmente fez diferença É um crescimento muito grande Na vida pessoal Porque eu acho que A gente aprende muito Essa noção de Coletivismo Como se comportar em grupo E o que você pode fazer também Para ajudar o outro Porque aqui Todo mundo chegou Alguns sem saber Bastante inglês Que foi o meu caso Outras pessoas sabendo um pouco mais Mas ninguém conhecia a cidade Ninguém conhecia a universidade Ou o sistema que eles trabalhavam aqui Então acho que uma coisa muito legal Foi essa lição de vida De que A gente pode estar Em qualquer lugar Ajudando a outra pessoa Mesmo que você não seja Nativo do lugar Igual a gente se ajudou A gente formou uma família aqui E eu acho que isso foi uma coisa Muito importante Os frutos do meu trabalho Que eu venho desenvolvendo Aqui na universidade A experiência de você morar Um ano fora Numa cultura nova Para mim foi algo novo Porque eu nunca tinha saído Do meu país E isso Isso não tem Não tem dinheiro que pague É uma experiência única De cada pessoa Isso varia também De cada pessoa Para mim foi muito bom Muito proveitoso E aprender a conviver Com outras pessoas Pessoas diferentes Pessoas que não pensam Da mesma forma que você Outras nacionalidades Aprender a conviver E aceitar as diferenças Foram grandes lições Que eu aprendi aqui Se cada um aprendeu algo Tirou proveito E vai levar consigo Algo de único Importante dessa experiência No caso específico Dos alunos de cinema Esse aprendizado Foi uma oportunidade Mais que única Pouco antes de voltarmos De nosso intercâmbio O governo federal Retirou vários cursos Do programa Entre eles O curso de cinema Algo triste E sem explicação Que afetou milhares De estudantes No Brasil inteiro Especialmente Alunos do cinema Na UFC Que por ouvirem Nossos relatos Gostariam de ter A mesma oportunidade Eles priorizaram o que? Priorizaram mais A área tecnológica Acho que foi Eu acho que Foi Eu não sei por que Por que Eu não Não cheguei a ler Mas eu acho que Não deveria acontecer Porque é uma Uma Área que é importante E que É tão quanto as outras Só que Eu não sei por que Que isso aconteceu Mas eu acho que Não deveria ter acontecido Acho que não deveria ter Cortado nos cursos De humanas e artes Rapaz, só reforço aquela Uma teoria que tem na minha família De que se você não faz Se você não é engenheiro Nem médico Nem advogado Ou alguma coisa do tipo Você não é ninguém Você é pobre Ganha dinheiro E maconheiro Acho que A presidenta só está fazendo isso Só está ressaltando essas coisas Você quer construir Uma universidade Sem as humanas Não é universidade É um curso técnico Se eu tenho esse desejo De pegar e ganhar mais experiência No exterior Dentro da área Que eu estou trabalhando As autoridades Elas têm a obrigação De fornecer Essa opção Para você O nosso curso É o que mais precisa Do Censo em Fronteiras Ter outras oportunidades E eles tirarem isso Assim Meio Injusto Para nós Luana fazia parte Da primeira turma Do curso de cinema Mas como muitos Mudou de curso Procurando melhores condições Ela foi para o curso De sistemas e mídias digitais Para poder ter uma oportunidade De estudar fora do país Porém, seu novo curso Também estava em risco O nosso curso foi cortado Foi um desespero Porque ele se encaixava Na proposta do programa Tinha cadeira de tecnologia Mas ele foi cortado Simplesmente porque Ele não fazia parte Do CT Aqui da UFC Ele não fazia parte Do centro de ciências Não fazia parte Do centro de tecnologia Foi cortado O nosso curso Não é ligado A nenhum desses centros Como é que eles resolveram? E aí o coordenador Do UCSC Fronteiras Na época Teve que ir para Brasília Os alunos do curso Se reuniram Fizeram a baixa assinada Fizeram levantamento De cursos Cursos De outras universidades Do país Que eram contempladas Pelo programa Que eram jogos digitais Ciências da computação Fizeram levantamento De projeto pedagógico De grade Comparando com O nosso curso Aí fizeram tudinho O cara foi Incluíram Felizmente A situação foi contornada E Luana irá estudar A animação na Inglaterra A partir do próximo semestre No caso eu vou fazer Animation Animation Design Que era algo Que eu sempre quis estudar Foi uma das razões De eu ter mudado Para o SMD Porque havia A cadeira de animação Na SMD Aí Eu vou ficar um ano lá Estudando apenas isso Então Estou com Boas expectativas E aí Peraí 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 Que esse filme Não acabou ainda Peraí Que eu tenho O que falar Obrigado Aqui eu fico em foco Aqui eu fico em foco Afinal de contas Eu começo o filme Falando Sobre Como eu comecei A estudar Na UFC E foi através Da UFC Que eu tive a oportunidade De estudar fora Foi através da UFC Que esse filme surgiu Eu voltei E eu tinha E como toda pessoa Que volta Que está longe de casa E volta Para casa Depois de um tempo A gente deseja Encontrar tudo bem Tudo melhor A família Os amigos Todos felizes Todos bem E que as coisas Estejam Ou como estavam Ou melhoradas Um pouco E no caso Da Universidade Federal De Ceará No caso específico Do curso de cinema Infelizmente Algumas coisas Não melhoraram Salas de aula Com fios aparentes Laboratório De informática Sem assentos Apropriados Equipamentos De edição de vídeo Que não são adequados Para os trabalhos E estúdio Sem câmeras Nem iluminação Essas são as condições De estudo Dos alunos Do curso de cinema Da Universidade Federal Do Ceará A primeira turma Deve se formar No fim deste ano Sem nunca ter tido Uma aula prática Com os equipamentos Necessários A gente não tem Não consegue evoluir Praticamente Na prática O curso Isso é uma deficiência Que a gente sente muito Na hora de Até mesmo procurar Um trabalho Um mercado de trabalho Porque há necessidade Nossa Para a nossa formação Que não seja só teórica Mas que a prática Mas que a prática Ela venha casada Com a teoria O curso funciona Provisoriamente Em um prédio alugado Até o fim deste ano Que é quando a nova sede Do Instituto de Cultura E Arte da UFC Deve ser entregue O curso é novo E apesar de dizer Que o curso é novo Esse discurso Já não é nada novo Quando nós entramos No primeiro semestre Que nós não tínhamos Absolutamente nada Não tínhamos um prédio Como ciganos Nós fomos jogados Para a Casa Amarela Depois fomos jogados Para o prédio do Ica Na Carapinima Esperando um dia Poder ir para a nossa casa No prédio do Ica No PSI Então não tínhamos nada E dizia-se Com esperança Com expectativa De que iríamos ter Tudo aquilo que precisamos Para estudar Para fazer Para aprender Cinema Uma estrutura que inclui Um prédio decente Um estúdio Estúdio esse que foi prometido Pelo diretor do Ica Há quatro anos atrás E diziam que não Está em construção E daqui a dois anos Vai estar pronto Isso Não aconteceu em dois anos E passaram-se dois Depois mais dois E isso Ainda não aconteceu E continua-se dizendo Que daqui a dois anos Estaremos lá E estaremos lá Mas a gente sabe Que mesmo a estrutura Que já está construída lá Não está com uma estrutura decente O prédio onde nós estamos hoje Não é uma estrutura ideal O prédio literalmente Cai em nossos pedaços O prédio com problemas De ar-condicionado Problemas elétricos Problemas nas projeções Problemas no som Nós não conseguimos exibir Nossos exercícios Nossos trabalhos Para que eles sejam avaliados Corretamente Se há quatro anos atrás Nós não tínhamos absolutamente nada Hoje nós temos um pouco mais Temos um punhado de câmeras Meia dúzia de câmeras Câmeras fotográficas Não são as ideais Para estudantes de cinema Cinco câmeras Para 120 alunos Isso não chega a cumprir Com a necessidade Que a gente tem Para todos os alunos Possam exercitar e aprender Foram quatro anos Difíceis Foram quatro anos Interessantes Foram quatro anos Maravilhosos Que eu aprendi muito Com todas as pessoas Aprendi muito Com os meus companheiros estudantes Aprendi com os professores Alguns mais do que outros E queria me despedir Fechando esse filme Fechando esse ciclo Fechando essa jornada Torcendo Por cada um aqui Torcendo para que esse curso melhore Torcendo para que Daqui a quatro anos A turma que acabou de entrar Possa ter todas as preocupações do mundo Menos as preocupações Sobre como praticar Como estudar Como fazer cinema Sem uma estrutura decente Porque no fim É uma indecência É uma falta de Competência política E administrativa Porque a União tem dinheiro Mas por algum motivo ou outro Esse dinheiro não chega Se vai parar numa cueca Não sei Eu sei que a gente não tem O equipamento que a gente precisa Então eu queria só Aproveitar esse momento E deixar Um boa sorte Para quem fica E a gente se vê lá fora Porque o que eu não consegui Aqui Eu vou buscar lá fora Enfim Não vou desistir Não vou sair Porque Como eu falei lá no começo Como alguns de outros companheiros Que estão aqui conosco falaram Eu estou aqui por amor Porque eu amo isso E esse amor vai me levar Enfim Aonde eu precisar ir Para encontrar o que eu preciso Para fazer o que eu quero Então é isso Tchau Corta Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Do you need anybody? I need somebody to love Could it be anybody? I want somebody to love Would you believe in a love at first sight? Yeah, I'm certain that it happens all the time What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine Oh, I get by with a little help from my friends Mmm, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Do you need anybody? I need someone to love Could it be anybody? Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends I get by with a little help from my friends I get by with a little help from my friends Com um pouco de ajuda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.